Meninas, naninha finalizada, naninha finalizada, fizemos todo o acabamento com o pontinho caranguejo. Agora, a gente vai fazer o ursinho, né? Pra gente aplicar aqui no meio da peça, tá bom? A gente vai trabalhar com a linha Amigurumi branca, tá bom? Então, vamos começar, né? Vamos começar fazendo o nosso ursinho. Então, a gente vai começar fazendo o anelzinho mágico, o anelzinho mágico, seis pontos dentro do nosso anel mágico, né? Seis pontinhos, duas correntinhas. Agora, nós vamos seguir fazendo seis pontinhos. Ops, tava fazendo ponto alto, agora me empolguei aqui. Pronto, seis pontinhos baixos. Então, vai ser um, dois, três, quatro, cinco e seis. Seis pontinhos baixos. Aí, a gente dá aquela travinha de leve no nosso anelzinho mágico. E vamos seguir fazendo dois pontos altos pra cada ponto de base, né? Então, a gente vai fazer aqui já o primeiro pontinho baixo. Vamos seguir fazendo o primeiro, já vamos marcar com o nosso marcador. Então, a gente marca, né? O primeiro pontinho, pra gente não se perder no comecinho da carreira. E vamos fazer mais um pontinho no mesmo pontinho de base, tá? Então, mais um pontinho. Então, vão ser dois pontinhos baixos pra cada ponto de base. Então, nós vamos totalizar aqui doze pontos, tá? Eu vou seguir fazendo aqui a minha carreira e já volto com vocês. Então, dois pontos baixos pra cada ponto de base, totalizando doze pontos. Prontinho, prontinho, finalizamos a carreirinha. A gente dá travadinha no anel mágico agora. Finalizamos a carreira com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze pontinhos, tá bom? E nessa carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Já vamos sinalizar aqui o nosso primeiro pontinho com o nosso marcador de carreiras. No próximo ponto de base, desculpe, nós vamos fazer dois pontos baixos juntos no mesmo lugar. Então, é um ponto baixo sozinho. E no seguinte, são dois pontos baixos juntos, baixos juntos, tá bom? Então, um ponto baixo sozinho. E dois juntos no seguinte, totalizando dezoito pontinhos. Eu vou fazer a minha carreirinha aqui, e já volto com vocês com ela finalizada, tá bom? Finalizada a carreira, na carreira seguinte, nós vamos fazer um ponto baixo, já sinalizando com o nosso marcador de carreiras. No seguinte, outro ponto baixo sozinho, e no terceiro pontinho, nós vamos fazer o aumento, que são os dois pontos baixos juntos no mesmo ponto de base. Então, vai ser um ponto baixo sozinho. No seguinte, outro ponto baixo sozinho. E no terceiro, nós vamos fazer o aumentinho, né? Que são dois pontos baixos juntos no mesmo ponto de base. Então, a gente vai seguir fazendo por toda essa carreira, totalizando vinte e quatro pontos. Eu vou seguir aqui com a minha e já volto com vocês. Finalizada essa carreira, nós vamos fazer a carreira seguinte com um ponto baixo. Um ponto baixo, sinalizando o nosso primeiro pontinho da carreira. Outro ponto baixo, no seguinte, né? Três pontos baixos. E no quarto ponto, nós vamos fazer o aumento. Dois pontos baixos juntos no mesmo ponto de base. Então, um ponto baixo sozinho no segundo. Outro ponto baixo sozinho no terceiro. Três pontos baixos sozinhos. E no quarto, nós vamos fazer o aumentinho. Totalizando trinta pontos nessa carreira. Eu vou seguir com a minha aqui e já volto com vocês. Então, nós totalizamos a carreirinha com trinta pontos. Agora, na carreira seguinte, a gente vai fazer quatro pontos baixos. Um em cada ponto de base. E no quinto, nós vamos fazer o aumentinho, tá? Deixa eu marcar aqui, sinalizar com o marcador de carreiras. Um, dois, três, quatro. E no quinto de base, nós vamos fazer o nosso aumento, tá? Dois pontos baixos juntos no mesmo ponto de base. Totalizando nessa carreira, trinta e seis pontos, tá bom? Então, eu vou fazer a minha aqui e já volto com vocês. Então, dois, três e quatro. E no quinto, o nosso aumentinho, tá bom? Eu vou finalizar aqui e já volto com vocês. Trinta e seis pontinhos, hein, meninas? Finalizada a carreira, vamos pra carreira seguinte. Então, a carreira seguinte, nós vamos fazer cinco pontos baixos. Um em cada ponto de base. E no sexto, a gente vai fazer o aumento. Então, vamos fazer aqui o primeiro pontinho baixo. Vamos sinalizar ele com o nosso marcador. E seguir fazendo. Então, nós já fizemos. Dois, três, quatro. E no quinto, opa, no quinto, cinco, desculpa. No sexto, a gente vai fazer o nosso aumentinho. Então, aqui a gente vai totalizar quarenta e dois pontos, tá bom? Então, vamos fazer um... Dois... Três... Três... Quatro... Cinco... No sexto, o aumentinho. Dois pontos baixos juntos no mesmo ponto de base. Tá bom? Totalizando quarenta e dois pontos. Eu vou fazer a minha carreirinha e já volto com vocês. Fizemos a nossa carreira. Agora, a gente vai começar. Na próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo. Vamos sinalizar. Sinalizando o nosso primeiro pontinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E no sétimo ponto, a gente faz o aumento. Dois pontos baixos juntos no mesmo ponto de base. E vamos seguir fazendo por toda essa carreirinha. Um, dois, no próximo três, no próximo quatro, no próximo cinco, no próximo seis, e no sétimo nosso aumentinho. Tá bom? Totalizando quarenta e oito pontos nessa carreira aqui. Eu vou finalizar a minha e já volto com vocês. Finalizada essa carreira. Agora, nós vamos seguir fazendo... Ops! Nós vamos seguir fazendo aqui. Sete pontos baixos e um aumento. Totalizando cinquenta e quatro pontos. Então, primeiro pontinho, sinalizando. Vamos seguir fazendo sete pontos baixos. Um pra cada ponto de base. Dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Agora, aqui, o aumentinho. Bom? Dois pontos baixos juntos no mesmo ponto de base. Vamos seguir fazendo por toda a carreira. E eu já volto com vocês. Então, sete pontos baixos, um pra cada ponto de base. E no oitavo ponto, o nosso aumento. Totalizando cinquenta e quatro pontos, tá bom? Meninas, na carreira seguinte. Então, nós fizemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreirinhas. Então, da décima carreira até a vigésima primeira carreira, a gente vai seguir fazendo cinquenta e quatro pontos. Paramos os aumentos por aqui, tá bom? Então, a gente vai seguir fazendo cinquenta e quatro pontos da décima carreira até a vigésima primeira, tá bom? Eu vou fazer as minhas carreirinhas aqui. E assim que eu concluir, eu volto com vocês. Prontinho, meninas. Então, nós já concluímos as nossas carreirinhas sem aumento, né? As onze carreirinhas com cinquenta e quatro pontos. Agora, nós vamos começar a fazermos as nossas diminuições. Então, nós vamos seguir aqui nosso primeiro pontinho. Eu não lembro se eu falei pra vocês, mas eu tô trabalhando com a linha Amigurumi branca, tá bom, gente? E com a agulha dois e meio, tá? Então, agora, a gente vai fazer. Fizemos aqui o primeiro pontinho. A gente vai fazer dois, três, quatro, cinco, seis. E no sétimo ponto, deixa eu pôr minha linha aqui. E no sétimo ponto, a gente vai fazer aquela diminuição invisível. Como é que ela funciona? Então, a gente vai colocar a agulha na primeira argolinha do ponto de base. Agulha no segundo ponto de base na argolinha de trás. Trazemos a linha lá de trás e fazemos a nossa primeira diminuição, tá bom? Então, a gente vai seguir fazendo por toda essa carreirinha. A cada sete pontos de base, a gente faz a diminuição. Três, quatro, cinco, seis, sete. Então, outra diminuição. Argolinha da frente, a argolinha do ponto seguinte de trás e fazemos mais uma diminuição. E a gente vai trabalhar assim. A cada sete pontos, a gente faz uma diminuição, totalizando 48 pontos, tá bom? Eu vou concluir a minha aqui e já volto com vocês. Então, aqui nós acabamos de encher a nossa peça. Agora, nessa próxima carreira, a gente vai segurando aqui com o dedinho, como eu já mostrei nos outros vídeos, pra que o plumante não venha pra... Não enrosque aqui, pra gente poder deslizar a agulha com facilidade, né? Então, a gente vai segurando com o dedinho e vai fazendo os pontinhos. Então, nessa carreirinha, a gente vai fazer 18 pontos baixos, tá bom? Só isso. Aí, a gente conclui já a cabecinha do urso. Se eu vou fazer a minha aqui, já volto com vocês, tá bom? Então, gente, a gente finalizou aqui. A gente deixa um pouquinho de linha. E já vamos no nosso primeiro pontinho aqui de base. E já arrematamos esse pontinho, tá bom? Já pode vir pra cá. E arrematar o pontinho. Tá bom? Então, a nossa cabecinha do nosso ursinho, ela já tá cheinha. Depois, a gente vai vir colocando o focinho, a orelhinha, vamos cortar os olhinhos, tá bom? Agora, as orelhinhas, deixa eu mostrar aqui pra vocês. As orelhinhas é o mesmo passo a passo do anel mágico, gente, do comecinho. É assim, a gente faz a primeira carreirinha com seis pontos baixos dentro do anel mágico. Depois, nós vamos fazer, na próxima carreira, dois pontos baixos pra cada ponto de base, totalizando 12 pontos. Depois, no seguinte, é um ponto baixo e um aumento, totalizando 24. Ops, 18 pontos. Depois, dois pontinhos baixos pra cada ponto de base e um aumento, totalizando 24 pontos. Na terceira carreira... Desculpe, na quinta carreira, três pontos baixos e um aumento, totalizando 30 pontos. Aí, da sexta carreira até a nona carreira, gente, a gente só vai trabalhar 30 pontos baixos, tá bom? Então, a gente vai trabalhar por três carreiras, 30 pontos baixos e finalizamos a orelhinha, tá bom? Pra gente costurar aqui depois no ursinho. A gente vai virar assim, ó, e vamos vir costurando no ursinho. Agora, a gente vai fazer o focinho. O focinho do ursinho, ops, o focinho do ursinho, a gente vai trabalhar o anelzinho mágico. Anel mágico, seis pontos baixos dentro do anel mágico, é o mesmo esqueminha da orelha, gente, tá? Só que o focinho, a gente vai fazer o seguinte, a gente só vai trabalhar até três pontos baixos e um aumento. Que a gente vai totalizar 30 pontos, né? Na orelhinha também, a gente trabalha até três pontos baixos e um aumento com 30 pontos. Só que a gente, no focinho, nós vamos trabalhar somente por duas carreirinhas, 30 pontos baixos, né? Na orelhinha a gente trabalha por três, no focinho a gente trabalha por duas carreiras, tá bom? Eu vou começar o meu aqui com o anel mágico. É pro vídeo não ficar muito longo, senão a gente perde muito tempo com coisas que são iguais, né? Que vocês já estão dominando aí, eu espero. Anelzinho mágico, faço duas correntinhas, faço seis pontinhos dentro do anel. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Agora, a gente dá aquela travinha de leve no nosso anel. Puxa a linha. E a gente vai trabalhar dois pontos baixos pra cada ponto de base, já sinalizando o nosso primeiro pontinho, né? Então, a gente vem aqui no nosso primeiro pontinho da carreira do anelzinho mágico, e fazemos nosso primeiro ponto baixo. Primeiro ponto baixo. Então, a gente já vai sinalizar esse primeiro pontinho com o nosso marcador de carreiras. Tá bom, meninas? Então, a gente vai seguir fazendo dois pontos pra cada ponto de base, totalizando doze pontinhos aqui nessa carreira, tá bom? Eu vou concluir a minha aqui e já volto com vocês. Doze pontinhos no final da carreira. Fizemos a nossa carreirinha aqui, com um total de doze pontos. Agora, a gente vai subir na próxima carreira. Ops! Vem aqui, seu tonadinho. Na próxima carreira, a gente vai seguir fazendo... Um ponto baixo. Já, gente, já sinaliza esse pontinho aqui. E um aumento, tá bom? Então, a gente vai seguir por toda essa carreirinha. Um ponto baixo e um aumento, totalizando... Gente, desculpa que o meu dedo tá machucado, então, tô meio atrapalhadinha. Então, um ponto baixo e um aumento. E assim, a gente vai seguir fazendo por toda essa carreira, no total de dezoito pontos. Eu vou seguir fazendo a minha aqui e já volto com vocês. Agora, gente, nós vamos pra nossa última carreirinha de aumento aqui do focinho. Então, vão ser pra cada ponto de base... Pra cada três pontos de base, um aumento. Então, um... Vamos sinalizar com o nosso marcador. Um ponto... Dois pontinhos... Terceiro pontinho... E no quarto, a gente faz o nosso aumentinho. Então, aqui nessa carreira, nós vamos concluir 30 pontos. Então, a cada três pontos de base. Um, dois... Três... O nosso aumento, tá bom? Essa aqui é a última carreirinha de aumento. A gente vai concluir a nossa aqui e já voltamos com vocês. Totalizando 30 pontos nessa carreirinha, tá bom, gente? Então, meninas, o bracinho, eu já fiz um aqui. O passo a passo dele foi o seguinte, eu ia fazer um modelinho, resolvi fazer outro aqui ao longo do caminho. Então, a gente vai fazer um anel mágico, seis pontinhos dentro do anel mágico. Na carreira seguinte, dois pontos baixos sobre cada ponto de base, totalizando doze pontos. Na carreira seguinte, um ponto baixo e um aumento, totalizando nessa carreira, dezoito pontos. Na carreira seguinte, a gente vai fazer dezoito pontos pegando na alcinha de trás. Eu vou fazer o outro, a gente vai seguir o passo a passo, tá? Só tô resumindo aqui como que eu fiz esse aqui. E a gente vai subir até a vigésima carreira. E na vigésima carreira, a gente vai diminuir. Então, a gente vai fazer um ponto, uma diminuição, um ponto, uma diminuição. E da vigésima primeira até a vigésima segunda, a gente faz só doze pontinhos. Então, a gente vai terminar o bracinho com doze pontos baixos, tá bom? Prontinho, totalizamos os dezoito pontos dessa carreira. Agora, na carreira seguinte, que eu falei pra vocês que a gente ia pegar a alcinha de trás, é assim, ó. Então, a gente vai começar aqui, só que a gente vai pegar essa alcinha aqui de trás, ó, tá bom? Na alcinha de trás, começando a fazer um ponto baixo. A gente sinaliza. E vamos seguir fazendo essa carreirinha assim, desse jeitinho, fazendo ponto baixo, mas pegando sempre na alcinha de trás do ponto da carreira anterior, tá? Então, aqui, ó, alcinha de trás, um pontinho baixo. Alcinha de trás da carreira lá de baixo, um pontinho baixo. E vai ajeitando o seu trabalhinho, porque ele já vai dando uma envergadinha. Então, a gente faz um ponto baixo na argolinha de trás. Um ponto baixo na argolinha de trás. E assim, a gente vai seguir fazendo por toda essa carreirinha. É, esse jeitinho aqui da gente pegar na argolinha de trás, ele vai dar um formato de encurvadinho mesmo. É esse o objetivo aqui da peça mesmo, dela dar essa encurvadinha na patinha, tá bom? Ó, tá bem? Dá essa encurvadinha, charmosinha aqui. Como a gente não fechou aqui embaixo, que a gente vai costurar na mantinha. A gente vai introduzir a agulha de tapeçaria aqui por baixo. E vamos sair aqui, ó, gente. No rostinho. Entre o focinho e o rostinho. Ops! Entre o focinho e o rostinho, mas no pontinho do rostinho, tá? Aí, a gente vem com a linha. E vamos contar. Mais ou menos, um, dois, três, quatro pontinhos. No quarto pontinho, a gente introduz a agulha e sai lá no mesmo lugar que a gente começou. Ó, tá vendo? E a gente vai fazer várias camadinhas do mesmo movimento. Então, a gente entra aqui e saímos aqui. Tá bom? Ó, e você vai ajeitando o olhinho. Vamos fazer umas... Vamos fazendo aqui, a gente vai vendo quantas... Depende também da grossura da linha que você usar, né? Pra ele ficar mais... Mais saliente. Então, eu acho que mais duas voltinhas aqui já deva ficar bom. Ó, tá vendo? A gente sai aqui, ajeita a linha. Mais uma vez. Ajeitamos a linha. E já deu, tá vendo? O olhinho dele já tá bem bordadinho. Agora, a gente entra por aqui. A gente entra por aqui. Vamos sair lá por baixo, onde a gente entrou. Tá? E vamos cortar ali. Ó, agora a gente faz a mesma coisa do outro lado, tá bom, meninas? Ó. Então, a gente vai colocar a agulha de tapeçaria aqui por baixo. E vamos direcionar, vamos dar uma distância aqui de um, dois, três, quatro, cinco. Então, no quinto pontinho aqui, ó, da cabeça entre a cabeça e o focinho, a gente vem com a agulha de tapeçaria pra bordar o segundo olhinho. E a gente conta, né? Então, aqui a gente pegou no quarto pontinho, a gente conta aqui também. Um, dois, três, quatro. Tá? Pra ficar do mesmo tamanhinho o olhinho. Aí, a gente volta com a agulha. Vai ajeitando a linha. Introduz a agulha de novo aqui, onde a gente passou, aqui embaixo, no quarto pontinho. E voltamos com ela lá pra cima. E vamos ajeitando sempre a linha. Pra que ele fique bem arrumadinho aqui, não fique torto essa linha. Aí, a gente volta lá. Ajeita a linha. Mais umas duas vezes aqui, pra ficar na mesma grossura do outro olhinho. Aqui, mais uma vez. É que a gente pode fazer uns cílios também, né? Por mais que ele seja um ursinho, ele também pode ter um cílio. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vem aqui no meio, ó. Aqui no meio, ó. Nesse pontinho aqui. Mais um aqui, ó. Mais um aqui no meio. E a gente sai por aqui no meio. Volta aqui na pontinha. Ajeita a linha. Ajeita a linha. Aí, a gente faz... A gente faz uns cílios aqui também. E aqui no último pontinho também. E vai ajeitando sempre a sua linha, tá, gente? Deixa eu puxar a minha aqui. Aqui. E aqui. E volta lá por baixo, pra sair a agulha. Tá bom? Aí, a gente corta. Aí, a gente ajeita. E vamos bordar os cílios do outro olhinho também, né? Então, você pode bordar os cílios ou você pode deixar sem os cílios. Você que sabe, tá bom? Gente, então, a gente bordou o olhinho. Agora, a gente vai bordar o focinho. Então, a gente vem aqui por baixo, igual a gente pegou do... Do olhinho. A gente procura centralizar aqui no focinho. Sair bem no meio aqui. Vamos ver se... Acho que tem que ser mais pra cá. Esse pontinho daqui, ó. Aqui, nesse pontinho. Agora, a gente vai ver aqui até onde é que... Até o anel mágico, ó. A gente vai vir aqui, voltar lá onde a gente iniciou. Ó. Ajeitando a linha sempre, né? Vamos voltar pra que ela fique mais saliente, né? Pra ficar mais bonito esse bordado do focinho. A gente volta. Ajeita a linha. Ó, meninas. Então, ó. Eu fechei o triângulo. A gente vai bordar, a gente vai preencher... Esse vazadinho aqui do triângulo, tá bom? Então, a gente vai fazer esse sentido. A gente vem pra cá, volta pra cá. Vem pra cá, volta pra cá. Vem pra cá, volta pra cá. Até ele ficar todo preenchido com essa linha marrom, tá bom? Essa linha caramelo. Aí, a gente finaliza aqui o rostinho do ursinho. Eu vou terminar o meu aqui e já volto com vocês. Então, meninas. Nós finalizamos o nosso bordado do nosso ursinho. Olha como que ele ficou fofinho. Agora, a gente vai fazer aquele gorrinho de sonequinha. Tá bom? Vou fazer no tom azul. Tchau, tchau. Tchau, tchau.